E mais uma vez, reportando aqui diretamente do Haiti, Arte Ataque Oficina. Gente, olhe só que trabalho da hora. Muito bem, Tatu. Muito bem, bom filho, bom bagaio, bom bagaio. Isso aí. Lançando forte, juntos somos forte, forte, uma fortaleza. Muito prazer, viu, Brian? Obrigado pela participação, por enriquecer com muita brasilidade o nosso projeto. Juntos somos forte, irmão. Isso mesmo. Lançando forte.